Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Estejam preparados para um vídeo que tem uma carga de polêmica, tá? Vocês que estão acostumados com vídeos mais likes aqui no canal, esse vídeo tem uma carga de polêmica porque eu acho que no futebol, na análise do jogo, sempre quando existe comparação, cada um vai defender o seu lado, pelo menos o lado que acredita ser o ideal. E aqui a gente vai comparar as principais duplas de extremos, de pontas, no futebol brasileiro. Porque se tem um setor que o Atlético se reforçou e reforçou muito bem, foi o lado do campo, com o Coejo e com o Canobi. Levando em consideração que o Vitinho vai jogar em outro setor, mas pode até botar o Vitinho na conversa. Então, Coejo e Canobi, mais especificamente, os dois formam a melhor dupla de pontas, de extremos, do futebol brasileiro? Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa o like e também dá uma moralzinha para as nossas duas patrocinadoras que ajudam muito a nossa produção de conteúdo por aqui. O primeiro delas é a KTO, que é o nosso patrocinador máster, podemos dizer assim, a melhor casa de apostas de todo o Brasil. Se você quiser fazer uma fezinha, é só usar o código 3 pontos, 3 numeral pontos por escrito. E também a Evolução Pisos. Se você está com uma obra na sua casa, está precisando comprar um piso no seu negócio, opta pela Evolução Pisos. O link está aqui embaixo, é a melhor loja de pisos de todo o Paraná. Estão reformando a loja, está lindo e estão atendendo agora todas as cidades do Paraná. Valeu? Então vamos lá falar sobre o vídeo, porque eu acho um vídeo interessante a gente pensar e começar a analisar a mudança de perfil que o Atlético está fazendo ao longo da mudança de temporada, a partir desse mercado de transferência. O Atlético não muda só apenas o perfil do time, o Atlético muda o patamar da equipe. O Atlético vira um time mais forte e um time com características diferentes da temporada passada, tendo muita força pelo lado dos campos. Na temporada passada, você em algum momento tinha Nicão e Vitinho, que também é uma baita de uma dupla, mas essa dupla foi desfeita. Carlos Eduardo não conseguiu dar conta da situação, então o Atlético até parou de jogar com extremos, começou a dar o lado do campo para os alas, para os avanços de Marcinho e para os avanços de Abner. Eles dois que ocupavam esses corredores externos. Em alguns momentos a gente até pediu, putz, improvisa o Pedrinho, improvisa o Abner, porque não existiam opções no elenco de confiança. O Jader teve que subir para que o Atlético pudesse ter alguém ali que desse mais conta do recado. Mesmo assim, era normal a inconstância, a falta de sequência que o Jader não teve ano passado no time principal, porque é um garoto, porque não está na categoria dele, enfim, por vários motivos. Beleza? Então, levando em consideração o que os jogadores podem entregar na temporada. Então, naturalmente, a gente está falando de potencial. Conhecendo a característica dos jogadores, conhecendo os principais concorrentes, a gente vai tentar definir aqui, numa escala, onde realmente está essa dupla. A dupla CC, né? A dupla CC, que é o CC positivo, mano. Se você aí está dando um sorrisinho e fala, ah, finalmente entenderam que eu tenho CC, não é por aí não, mano. Coelho e Canóbio. Pô, deixa eu pensar. A dupla TA de Thomas e Agostinho ou tudo o CC? Pô, CC é engraçadinho. Então, vamos lá, vamos falar dessa dupla CC, porque voltando. Falando de potencial, acho que é uma dupla que tem muito potencial. São dois jogadores jovens, são dois jogadores que estão chegando num projeto muito legal, são dois jogadores que estão muito motivados, são dois jogadores num contexto muito apropriado, quando a gente fala de estrutura, tá ligado? Quando a gente fala de blindagem por parte do clube, quando a gente fala de vários fatores, mano. De característica do jogo potencializar os dois, levando em consideração o que a gente viu contra o América, time que ataca rápido, time de transições rápidas, time que entra em fase ofensiva muito rápida, o que favorece os dois. Muitos jogos gerados pelos lados. Tem meias centrais que favorecem essa ativação a todo momento, como é o caso de Marlos e de Terence. Então, cara, se eu fosse você, eu ficaria muito empolgado com essa dupla, mano. Muito empolgado, porque é uma palavrinha que a gente fala demais, tá ligado? O contexto favorece esses dois jogadores. O contexto favorece esses dois jogadores. E são dois jogadores que vivem o melhor momento da carreira. O Canóbio chega como uma referência do futebol uruguai, como um jogador que foi absoluto e disparado melhor jogador da última temporada no Uruguai. Isso é muito significativo também. Quando o jogador tá no auge com a idade do Canóbio, a tendência é ele crescer ainda mais. A gente sabe que o Canóbio tem esse teto por tudo que ele já mostrou, e pela expectativa que existe, não só por parte do Atlético, mas também por parte da seleção uruguaia. Já está falando de um jogador que tem chance de estar na Copa do Mundo. Já o Coelho não é um sonho tão ousado como uma Copa do Mundo, mas vem de uma temporada muito boa, sendo referência de um dos melhores times do futebol brasileiro. Certamente um dos times que melhor atacava no futebol brasileiro, que era o Bragantino do Barbieri. Era um time que tinha muito mecanismo. Então o Coelho acabava sendo muito favorecido e potencializava também esse jogo coletivo. E é a partir daí que a gente vai tentar justificar, porque esses dois merecem muita moral da torcida, porque esses dois merecem confiança, e porque esses dois são realmente os melhores pontos do futebol brasileiro. A gente já falou da capacidade individual deles em outros vídeos, sabe? São jogadores que tem drible, tem um contra um forte. Então o Atlético tem essa imprevisibilidade do drible. Quando o Coelho pela esquerda e o Canobre pela direita atirem para cima do marcador, provavelmente vai ser em uma situação. E a gente está falando de um futebol brasileiro que cada vez mais desenvolve sistemas defensivos. Cada vez mais é difícil marcar gols em times que jogam fechadinho no futebol brasileiro. E se você tem dois jogadores de drible, dois jogadores de arranque, tá ligado? Você ganha muito. Numa fila ali você quebra um sistema defensivo. E o Atlético tem isso não só por um lado, tem isso pelos dois lados. Tá ligado? Então tem drible, tem arranque, tem capacidade de diálogo. Que aí vai mais para a capacidade coletiva e a gente vai falar. São dois jogadores que têm finalização. São dois jogadores que conseguem tirar coelhos da cartola. Isso é muito importante, sabe? Aí, como eu falei, dois jogadores com uma capacidade coletiva muito forte. Associam bem. Estão sempre jogando com lateral. Estão sempre jogando por dentro. Com meia. Oferecem a profundidade. Que é chegar até a linha de fundo para gerar as jogadas nessa zona mais exterior do campo, né? Entre defesa e goleiro. São jogadores que conseguem jogar bem por dentro. São jogadores que trazem o jogo para dentro para buscar uma zona de finalização também, tá ligado? Então tem boa capacidade de recomposição. Que quando a gente fala de jogo coletivo, a gente só pensa no jogo com a bola. Mas são dois jogadores que jogam muito bem sem a bola também. Então são dois jogadores que voltam, que marcam, que enchem o saco, que mordem. Tá ligado? Isso é muito, muito importante. Então, mais um argumento para a gente botar na nossa lista aqui. Por que os dois merecem tanta moral? São dois jogadores com uma capacidade física muito interessante também. Porque é o que eu falo para vocês. Falo isso há um bom tempo já. O jogo tem vários fatores, né? Fator técnico, fator físico, fator tático, fator emocional. São esses quatro. A gente já falou do tático barra coletivo, do técnico barra individual, do físico. São dois leões, são dois caras que chegaram muito bem, chegaram muito preparados para a temporada. São dois jogadores jovens e o jogo dos dois passa muito pela capacidade física dos dois. Então eles estão bem levando em consideração a capacidade física de explosão, de recomposição, de ganhar na corrida de um adversário, de gerar vantagem a partir de uma disputa física. Então os dois nessa capacidade física estão realmente tirando onda. E mentalmente são dois jogadores que eu acho que dá para exaltar. São dois jogadores inquietos, são dois jogadores que tentam, são dois jogadores que buscam o jogo o tempo inteiro, sabe? Então fazendo essa descrição, a gente viu que são os jogadores que atendem as quatro bases de um jogo. Os quatro parâmetros para a gente avaliar um time ou avaliar um jogador. Canobio e Cuejo atendem. E obviamente o coletivo sai muito beneficiado desse aspecto, porque são dois jogadores de muita qualidade, dois jogadores que fazem parte de uma mesma equipe. Aí eu pensei, beleza, agora a gente descreveu a nossa dupla. Quais são as outras duplas do futebol brasileiro capazes de competir com Cuejo e Canobio? E lembrando, né? São dois jogadores que mostram que o Atlético está de olho num mercado que não é tão valorizado ainda no futebol brasileiro que acaba sendo o mercado sul-americano. Mas vamos lá. O William Roger Guedes é uma baita de uma dupla. O William é muito diferente, mano. O William é muito diferente. Talvez dos jogadores que a gente vai citar aí é o melhor, tá ligado? Mas o Roger Guedes ainda não responde muito como um jogador de lado de campo. Ele é mais um segundo atacante, sabe? Talvez o Roger Guedes ainda com muita dificuldade de se adaptar nesse sistema. O William ainda não 100% fisicamente. Tecnicamente acaba refletindo muito a questão física, né? Mas eu acho o William o melhor dos jogadores que a gente vai citar até aqui. Arthur e Elinho? Cara, pode ser, mano. Pode ser. É um contexto que a gente está inserido pelo fato do Coelho ter jogado lá, né? O Coelho, que é bom jogador também, seria titular dessa dupla no lugar do Elinho, como foi por boa parte da temporada passada. Mas eu acho o Elinho um bom jogador, boa batida de fora da área, bem dinâmico, bem habilidoso. Assim como o Arthur, que se movimenta muito. Então eu acho uma baita dupla. Eu acho bem comparável por ser dois jovens, ser dois caras bem fisicamente, tá ligado? O Arthur tem uma capacidade de decisão muito forte, já foi um verdadeiro protagonista na temporada passada. Aí eu já vou para uma dupla que eu acho pior, que é Keno e Savarino. Os dois pontos do Atlético Mineiro estavam inclusos no jogo do Cuca, que potencializava muito os dois. Keno sempre muito habilidoso, jogando ali pelo lado esquerdo com o Guilherme Arana, mas já deu uma queda nessa mudança de temporada. E você tem o Savarino buscando até mesmo outro clube. Já foi oferecido ao Botafogo, já foi oferecido ao Internacional. Tamanha é a insatisfação do Savarino hoje no Atlético Mineiro, já que não desempenha o seu melhor futebol, não considera que é potencializado. Inclusive eu adoraria o Savarino no Atlético, eu acho um jogador muito bom. No Flamengo, Bruno Henrique e Everton Ribeiro. Dois jogadores que vivem uma fase não muito boa. Ou Everton Ribeiro já mostra uma queda assim na carreira como um todo, tá ligado? O Bruno Henrique acho que vai muito do sistema. Quando ele entender bem o sistema do Paulo Souza, a capacidade dele dar uma resposta muito alta. E do Palmeiras, Scarpa e Dudu. Scarpa ainda não repete a boa fase da temporada passada, mas o Dudu também muito diferente. Se eu pudesse fazer uma dupla com todos esses jogadores que estão inclusos nessa lista, inclusive com o Coelho e com o Canobio, eu botaria o Willian e Dudu. Acho que é a melhor dupla, mas jogam em times completamente distintos, né? Aí olhando como um todo, tentando fazer um ranking, eu iria de... Vou ser polêmico, mano. Vou ser polêmico, mas eu iria de Scarpa e Dudu. Acho os dois baita, baita, baita. Minha segunda seria Arthur e Alinho empatado com o Coelho e o Canobio. Não, botaria o Willian e o Roger Guedes. Aí viria essa, né? Esse empate técnico. E depois viria Bruno Henrique e Avertor Ribeiro e depois Keno e Savarino. Acho que dos seis melhores jogadores de lado de campo, né? As seis melhores duplas de jogadores de lado de campo, o Atlético ali tá numa terceira posição, mas pode subir, mano. Pode subir tranquilamente, porque são jogadores que ainda vão se desenvolver na temporada, vão se adaptar ao cenário do Atlético, vão se adaptar ao jogo do Atlético. Podem dar uma resposta muito, muito, muito legal. Valeu, rapaziada? Então é isso. Tamo junto. Quero saber onde vocês colocam essa dupla de Atlético nesse ranking. Se vocês lembram de outra dupla que eu acabei esquecendo, mas acho que a gente começa a falar de uma elite do futebol brasileiro, incluindo o Clube Atlético Paranaense, pelo menos entre os seis melhores times, entre os cinco melhores times, quem sabe entre os quatro melhores times do futebol do Brasil. Valeu? Tamo junto a nós. Lembra dos nossos patrocinadores, lembra de deixar o like, lembra de se inscrever no canal. Valeu? Tamo junto.